Oi gente, tudo bem? Olha só, eu aqui vim hoje com uma receitinha diferente. Isso daqui é um brownie tone. É a massa de brownie que a gente assa, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês o segredo do meu brownie. Só que eu coloquei uva passa e essência de panetone. Macio por dentro, ó, é o nosso brownie, que eu já contei o segredo. E a gente vai fazer um brownie tone prestígio na travessa. Vou começar cortando aqui meu brownie, que ainda tá quentinho, nas tirinhas. Olha só. Aqui, ó, eu tenho já ele acomodado na travessa de vidro. Agora a gente vai fazer um recheio a frio, tá? Aqui eu tenho coco ralado em flocos, aqueles que vende no supermercado de saquinho. A gente vai acrescentar leite condensado e vamos misturar. Eu fazia muito esse recheio pra ovos de Páscoa. A durabilidade dele é muito grande no ovo de Páscoa. E aí, com isso, eu vendia como prestígio, gente. Era campeão de vendas. Vai acrescentar aqui em cima do nosso brownie tone. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Agora a gente vai acrescentar uma segunda camada de recheio. Mas eu vou vir com o semi-amargo já pronto, de chocolate, da Nestlé. Gente, uma delícia. Eu comprei numa promoção e amei. Pra ele ficar mais fácil pra espalhar, eu posso dar uma leve aquecida. Porque ele é bem firme, ó. Tá vendo? Ele é bem firminho. Então, eu vou dar uma leve aquecida pra poder colocar... O que que eu posso substituir? Você pode substituir por uma camada de brigadeiro. Você pode colocar também uma ganache de chocolate ao leite. Como também você pode utilizar doce de leite de chocolate. É uma sobremesa rápida, gente. De Natal. Deliciosa. Já deu uma leve amolecida. Fica bem mais fácil pra eu espalhar, né? Agora eu vou jogar um chocolate ao leite, que é mais docinho, aqui por cima. E um coquinho ralado aqui. Também industrializado. Aí a gente vai levar pra geladeira uma horinha, só pra endurecer meu chocolate. E aí é só se deliciar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha rápida, prática. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. Tio Paulinho, essa aqui é pra você, hein? Tchau. 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 Tchau.